Olá, pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio e galera, olha só, estamos de volta com The Walking Dead, uma nova fronteira no canal. No vídeo anterior a gente fez o começo de gameplay, né gente, o episódio 1 inteiro, laços que se unem à primeira parte. Vamos agora, se pá, a gente faz o episódio 2 completão também nessa gameplay? Não sei, vem aí. Se vocês estão curtindo essa série e querem que eu faça até o episódio 5, né gente, até o final, não esqueça de deixar o like, é muito importante pra mim, é importante pra avaliação do vídeo, muito obrigado. E vamos lá, gente, tive uma primeira boa impressão, né, da parte 1, teve bons momentos, já rebatou a personagem que eu adorava, que eu esqueci o nome dela, Bárbara, a filha, tadinha. Um tiro no meio da festa, né, velho, ai, que coisa horrorosa. Vimos aquela mentira. Por favor, deixe-me fazer os prédios. É o menos que eu posso fazer. Não, eu estou caindo aqui. Crasher, cair, cair, cair. Feito alone. A sua família, além disso, se eles não estão caindo do jeito certo, David se tornou um grande bebê sobre isso tudo. Eu sou um pro no momento. Não, 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 eu insisti. Pegue essa esponja e você vai comer também. Não é um problema, eu tenho. Não, eu sei que você não interessa, mas eu não vou estar aqui por muito tempo. Eu só, você, eu sei, eu tenho que voltar a minha frente um pouco. Você está certo. Eu não me importe. Mas David tem. É isso? Talvez um pouco. Na verdade, esqueci que eu disse isso. Nossa, a legenda traduzida. Da frase dela, foi nada a ver, né, gente? Mas tudo bem. Ela só falou, tipo assim, ah, não, você vai conseguir. Aí na legenda, ai, você é mó bonitão. Tipo, que isso? Você é casada. Gente, esses assuntos. Do nada, né? Nossa, que cena tosca, gente. Do nada. A caneca explodiu na mão dela, a mão explodiu, começou a sangrar. A gente cagando no irmão também, né, velho? Olha isso, gente. A mão dela toda espatifada por causa... Que cena tosca foi essa? Nossa senhora. Guys? Um... You're... You're gonna be okay. Hello? My CEO gave me that. And unless you want to dig up his fucking corpse, he's not gonna give me another one. Well, why don't we get an actual dishwasher? Oh, here we go again. Then you won't be on my ass anytime there's a spot on a fork. Excuse me? If we could even afford a dishwasher. David, come on, take it easy. Who's an axe? Stay out of this hobby. Not until you step away and cool off. We don't see your ass for a year. A year. Then when your life goes to shit, we're expected to drop everything and roll out the red carpet. All for Prince Javi. And now you're gonna start telling me how to talk to my wife? This isn't about him. Really? He's the one standing right there, judging me for something he doesn't understand. You don't know him like I do. Always judging everyone. I'm sorry. I'm sorry about the glass. Really? It's fine. It was an accident. I'm going to bed. Pronto. Perfeito. Don't worry, I can handle him. Isso. Tá tudo certo. Trust me, it won't last. Não vai durar muito aí. Gaelis no apocalipse juntos pela eternidade. Ai, gente. Ah, é. Paramos e a gente tá ajudando a Clementine. A bomba explodiu no meio do nada. A filhada dele, né? A filhada da sobrinha, né? A sobrinha morreu com um tiro na testa. Puts, grilo. E eu tô andando a cona aí, né, Clementine? Mariana, que morreu, né? É. Ai, tadinha. Nossa, gente, que ótimo que eu tenho nessa série. Mata os personagens mais bonzinhos, das piores formas possíveis. Tadinho. Eu já construí uma grava para ela. Obrigada. Fofa, né? Nossa, tipo, terrível o jeito que os personagens falam, mas muito fofa da parte da Clementine. Tipo, a cova ali para ela já, para você colocar essa sobrinha que acabou de morrer com um tiro na testa. Tipo assim. Tipo, é um tiro na testa. Fofa, é um tiro na testa. Fofa, é um tiro na testa. Obrigada por ficar aqui. Eu acho que você provavelmente salvou minha vida. Eu não consigo deixar você. É porque... Nossa, gameplay enterrando a sobrinha, eita, deixaram o toca-fitas. Ah, sim, vamos enterrar com toca-fitas, né gente, bonitinho, né? Um segundo, ela levou isso por anos. Nossa, que clima gostoso, né, agradável, olha só. Do jeitinho que a gente conhece The Walking Dead, né, putz grilo. Ah não, gente. Desculpa, eu nunca encontrei essas barras de canto. Ours? Você merece... Só... So much more life. Você deveria ser o que me matou. Algum dia... Algum dia longe. Não, como que eles ainda tem munição, gente? Eles foram atacados... É tipo, loucamente, várias vezes. E com a pistolinha ainda. Como que eles... Sabe? Não, e sem contar... E... Isso... Era de uma gangue, né? Símbolo esquisito no pescoço dele. Eles estão nessa situação apocalíptica, tem tantos anos. Quem são eles? Por favor. É os cara que invadiu a... E? Será que é os cara que invadiu onde ela tava? No final do jogo 2? O cara todo amargurado. Quer dizer, eu não sei se ele falou isso por deboche. O jeito que o ator entregou a fala parecia deboche, né, gente? Mas assim... Ai, gente, você sempre quis o carro. Acabei de pensar que foi uma fala burra a gente ter falado isso pra que eu mentine, né? Já o terceiro jogo, ela sobreviveu basicamente... Mentira, ela não sobreviveu tudo sozinha. Mas aí ela passou uns bombos. Um bocado sozinha, né, gente? Ela consegue se virar sozinha. Enfim, mas... Foi na melhor das intenções que eu soltei essa frase. Tem umas frases muito bosta, né? Jogo de escolha é sempre assim, gente. Você sempre acha que você tá arrasando numa fala, aí vai o personagem de sua automota completamente diferente do que você imaginou, do que tava escrito, como então na ação bosta. Mas... Ai, ai, é isto, né? Susto... Eu não assustei com nada. Que cara bolada foi aquela, minha filha? Ela pediu por você, você sabe? Não. 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 Eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. Não sei nem o que dizer, gente. Eu já ia falar, esse cara não tá puto com a gente? É. Está. A... Ah... Força, né? Então, os personagens comentaram Que esse daí, o Trip É uma babaca, né Mas até então ele Kay, tipo, né, foi fofo agora E tal Ele podia ter regaçado a gente Porque a gente Descumpriu a ordem dele A gente fez uma funcionária dele Descumpri a ordem dele Funcionária, sim, né A moça lá, médica Não é, a funcionária, né Assim, se ele é o boss Garrafa d'água Ah, sim Isso aqui Avião Nossa, tem um daddy ali Faz conversar com esse daddy bonitão Ou são só NPCs Pra encher linguiça É, né Ei, você viu um filho que vem aqui? Fofos. Eu tinha perdido... Essa informação completamente... Que é a... Eu esqueci já o nome da personagem. Ela não é a mãe dos meninos. É a madrasta, né? Tipo assim. Ah, o que isso muda? Não muda nada. Mas só porque eu tinha perdido essa informação. Gente, esse menino coitado. Aborrecente. Aí viu a irmã morrer com um tiro. Aí viu a madrasta quase perecer também. Viu acompanhá-la na cirurgia. Viu coisas horrorosas. Nossa. Putz. Tá, essa água provavelmente eu tenho que dar pra ela, né? Eu acredito. E a Clementine... Não temos sinal ainda, né? Ué, peraí. Ela não tava aqui? Eu tô me perdendo? Então será que eu não tenho que dar água pra ela? Será que eu tenho que dar água pro menino? Eu já esqueci o nome de todos os personagens, gente. Lá pro último episódio eu lembro. Gabe? Gabe, c'mon. Olha pra mim. Eu quero ir para trás e morrer a Mariana. Nós morreramos. E aí? Eu quero ir para trás. Como pode ter sido para trás? Eu sei o que você esquece dela, Gabe. Eu esquece dela, também. E a Kate? Ela precisou me durante a cirurgia. Ela precisou de meu ajuda. Eu só errei como um jovem jovem jovem. Você ficou long enough para fazer algo bem. E por isso, eu sou orgulho de você. Você foi lá para ela. Como você pode ser. Isso não conta. Eu estou terminando de se sentir assim. Eu estou... ...poderoso. Eu não posso ser um jovem jovem mais. Eu preciso ser um homem. Justo como o meu pai era. Ele sabia como os homens deveriam ser. Você já é um homem, Gabe. Eu não. Mas pelo menos eu sei agora. A próxima vez eu não vou sentar e assistir. Eu vou fazer algo. Eu tenho que. Ixi... Então tá, né? Se ele diz... O problema é o que não falta. Para ele tentar ajudar a gente, né? Não, o que eles estão fazendo? Por que eles deixaram o menino sair do acampamento? Nós temos que ir embora. Assure-se que a Kate está pronta. Você pode contar em mim. Olha ela aí. Eu pensei que você saiu do acampamento. A marca no pescoço do cara. Olha lá. Nós conhecemos eles. Esses são os homens que se brandam. Eu gostaria que não tínhamos que irmos sair daqui, mas, infelizmente, o Badger aqui diz que você atingiu esse homem. Ah, sim. Foi sim a gente. Diz que você atingiu ele. Eles atingiu primeiro. Eles atingiu minha irmã. Atingiu uma mulher em sangue. Atingiu uma mulher em sangue. Ele atingiu uma mulher em sangue, mas eu não acho que isso é muito provavelmente, né? Ele precisa vir conosco. Responde para a justiça. Acerte a sua punição. Menos têm que ter leis. Senão, nós não somos melhores que os animais. Vá se machucar. Você não está dando tiro de nós. Esse game não está pronta. Não me faz provar. O fato do que é que você atingiu de nós. Você atingiu alguns de nós. Eu não lembro, mas eu acho que foi. Que bundão. Ah, vão tirar quem do fogão? Quem que é essa pessoa? Ah, bom. Ai, meu Deus. Eu vou te matar. Uou. Você não me disse que você tinha um hóstico. Vai ser ok, baby. Eu te amo, baby. Eu estou bem, baby. Just... Just give them what they want. There's no reason this has to get ugly. But we ain't leaving without what we came for. You hurt her? And I'll hurt you back worse than you could ever imagine. Oh, my. Big words. The words are just that. Oh, my God. 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 Please. What the hell are you doing? Hobby. Please, man. Just... Just go with him. You got to. He'll kill Francine. Nobody's given in to them. We should start shooting. No fucking way. He'll kill Francine. He might kill her anyway, Conrad. Eu vou acreditar na Clementine. A mulher vai morrer, né? Mas vambora. Não vou me afirmar while she's down there. É claro que isso ia acontecer. Gente. Vocês tinham alguma dúvida? Ah, opa. Gameplay. Oi, Tulia, cara. Não é só conversar, não, filho. Joga também. Eita. Opa. Na festa. O cara entrando do nada. Eita. Não, não, não. Oh. Ai, vai explodir. Ah, explodir o portão. Oh, o que diabo? We don't have the go ahead. No, fuck you. Fuck the go ahead. Ram the fucking gate. Jesus Christ. É, tem que fazer não, gente. Não, e eles com o negócio de zumbi. É. Nossa, velho. Na moral, que coisa horrorosa. Todos os problemas de The Walking Dead é por conta dessas porra de humano, né, velho? Olha. Que ódio. É a boa acampamento. Nossa. Tira a faquinha. Ah, tá. Achei que ele ia deixar ficado. Bobby! Gabe! Não é muito mais fácil fazer a tática da Clementine, gente, do que se jogar em cima do zumbi, se é só, tipo, chutar o joelho dele? Não é isso que a Clementine faz? Que é uma foda. Nossa. Não, e eles no meio do gás, gente. Que... Nossa, deu a ideia de realmente assim, né? Facilita bastante pros personagens, coitados. Acabou tudo. Acabou tudo. Oh! Doido, né? As coisas estão escalando de uma maneira rápida. Né? Assim, parece que a Kate vai morrer. Parece que os... Não, e a Clementine, coitada. Ah, tá. Parece que... Os machucados dela não tem como curar, né? Ela tá sangrando internamente. Ela vai morrer. Mariana morreu. Gabe. Quer apostar quanto que o Gabe vai ser um personagem, tipo assim... Ele vai se sacrificar pra salvar alguém no final. Ó, mas essa... Arte cartunesca, né? De HQ, em 3D. Ficou meio feio com... Ficou a fumaça. Meio esquisito, né? Mais doido. Lembrando que essa é uma versão... É da Oak Dead Definitive Edition, que é tipo a versão definitiva, então tipo... Com os gráficos melhorados e tal. Não, é só o outro carro. Parece que estamos bem. Aí tá em português também. Não sei se eu tô vendo tanto melhoria nos gráficos assim, não, mas... É edição definitiva, entendeu? É todos os jogos em um só. Ah, ele vai ficar putinho, porque a gente atirou, ao invés de se render. Quer ver? Ele vai xingar a gente. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. Ai, meu filho! Eu sabia. Não, amor, ele não é pra mostrar que você tá sendo um babacote. Se não fosse por ele... Oh! Vá, ó lá, ó lá. Vá, ó lá. Vá, ó lá. Vá, ó lá, ó lá. Gabriel, vá, ó lá. Ó lá. Ele vai te machucar. Não, não. Vá, ó lá. Eu nem me importe mais. Vá, ó lá, ó lá, ó lá. Vá, ó lá, ó lá, ó lá. Mano, você vai te machucar para o resto da sua vida. Você ouve? Não atire o meu pai de novo. F***, mano. Eu pausei só pra... Imagina que foda seria, tipo assim... Se o Gabe atirasse, aí ele errasse e atirasse no protagonista e você, tipo... Aí matava o protagonista agora, e aí você é um plot na história e aí você jogar contra a pessoa. Seria engraçado. O Rav, né? Enfim, eu só pensei... Nossa, gente, imagina que foda se o Gabe matasse o Rav agora! Enfim, é só eu sendo um imbecil. Vamos continuar a jogar. Amore! Pode chorar, mas tá todo mundo na mesma situação, sabe? Oh... Eu tava assim também há cinco minutos atrás com a Mariana. Oh... Olha como o Rav é uma pessoa evoluída, ó. Perdeu a sobrinha, tem que lidar com o sobrinho em boost. Ih? É verdade. É os dois aborrecentes, né, tadinhos? E ainda tem que ficar... Ai, sendo simpático, o Rav, ele, coitado, tomou, tomou, tomou muito e ainda foi simpático. O cara falando que perdeu a esposa é a culpa do Rav, sabe? Coitado, a situação de merda que o cara tá tomando. Tadinha. Eu tenho a garrafinha d'água que eu peguei. Você não vai dar pra ela? Ah, olha como eu fui esperto, ó, tá vendo? Aqui você vai. Ficou não é bom. Como se senteu do seu cabelo? Ah... É realmente sozinha. Eu não posso perder você. Não agora. E eu não quero deixar você, mas... Javi, nós dois sabemos o que está chegando. Cate. Nós temos. E isso vai ser queimado, mas talvez essa é a minha chance para... Deus, eu não sei, um descanso exato. Não muitas pessoas conseguem isso. Você não tem que apenas descanso. Só pense em tudo que aconteceu. Mariana morreu. Eu não consegui parar. E, Gabe, eu ouvi o que aconteceu quando paramos. Não é claro? Se ele estivesse transformando em mim, então está ótimo. Talvez isso seja melhor. Ele só precisa de guiação. E um monte disso. Eu espero. Tudo que eu quero é ele se tornar quem ele precisa ser. E vai ser sobre você para garantir que isso aconteça. Não, ma'am. Eu não compro a essa eu morro. É sobre nós. Você compro a isso, se você quiser ou não. Ei, cuidado. Desculpa. Você deveria ter um tempo, Cate. Nós todos deveríamos. Realmente. Com prazer. Nossa, gente. Ai, que pesado. Meu Deus. Isso foi tão sutil, mas foi tão pesado. Porque, tipo, Clementino, basicamente a gente não teve pai, né? Então... Nossa, meu Deus. Que coisa horrível. Ai. Não, gente. Não. Ah, não. Que ódio desse jogo. Puta merda. É só... Não pode ficar feliz. Nem um segundo. Tem que ficar triste. Ei, eu também estou chegando. Eu vou ficar com Cate e guarda-se. Fale com a gente, se algo acontece. É muito conveniente que o passe é bloqueado assim. Não conveniente de todo, se você me perguntar. Nossa. Eu não era pra remover trocentos carros? Como assim? E a gente vai mover esse e tá tudo certo. Não entendi a vibe, não. Eu já esqueci como é que corre nesse jogo, gente. Ah. Vamos dar uma exploradinha antes de... Ahn... Ahn... É claro que isso ia acontecer, né, gente? Toma. Ok. Esse é um sustinho pra ver se a gente tá atento. Se vocês estão prestando atenção no vídeo, entendeu? Só um pequeno sustinho. Ahn... Deixa eu examinar. Tem que ter uma forma de poderar essa coisa. Eu vou olhar por aí. Ah, tá. Que é só pegar, tipo, a chave de fenda e... Fazer isso aqui. Agora eu posso tirar o cabo. Hum... Hum... Que cabo. Aqui, né? Espero que isso possa durar. Ainda precisa de algo para poderar esse papo. Gente, eu acho que eu acabei progredindo na história sem querer, mas eu só tava querendo explorar, na verdade. Oi, senhorito. Vou conversar com ele. Como tá? Mas todo mundo é um good man. É um dia terrível só pra ele, né? Ai, eu não aguento isso, gente. Sério. Nossa, que trança que eu tenho. Ai, ele está tendo um dia ruim, é? Eu também. Todo mundo também tá... Todos os dias são dias terríveis no Apocalipse, né? Que sorrisinho foi esse que ela deu de... Tá tudo uma merda, mas eu vou fingir que tá tudo bem, pra não preocupá-lo. Eu não posso ir pra... Ah, posso sim. Deixa eu conversar com ele. Eu sei. Vamos só pegar essa coisa com ele e ir para Richmond. Papinho de merda também, muito bom. Eu amo o que, tipo... Ah, vamos conversar com o cara que tá puto com a gente. Aí você chega... Oi, você tá bem? Nossa senhora. Beleza. Vamos conversar com a aborrecentezinha aqui. Ah, meu Deus, eu não aguento. Esse menino não pode nem dar um oi mais pra ninguém. Ai, eu vi vocês conversando. Você interagindo com uma fêmea da sua idade. O que está acontecendo? É complicado. Eu tinha um amigo. Ele tinha uma espécie, um filho. Ele era realmente protetivo. E depois disso, existem outros. A coisa sobre as pessoas é que eles sempre mudam. A maioria das pessoas só se importam sobre eles. Eles nunca pensam assim. adotem. Agradável, boas conversas. Olha, todo mundo animado. É só alegria, né, gente? É só alegria. Tá, vamos... Renato, fazer o que a gente precisa. Aponte a cera. Gente, se eu tivesse um apocalipse... Se eu tivesse um apocalipse, eu estaria ferrado. Eu não sei fazer essas coisas. Nossa. O barulho do cacete que você está fazendo. Se eu tivesse dependência de mim para fazer a conexão... E os veículos quebrados? A gente ia morrer. Eu não sei fazer isso. Esquilhos úteis para a gente se ter caso o apocalipse aconteça algum dia. Vamos lá. Doido. Caraca. Curti. Bebe, bebe, bebe. Doido. Eleanor? Agora! Go, go, go! Just drive! Get into Richmond! We're right behind you! They're through! Let's go! No! 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 Ah, mas sem furgão eles não tem como se locomover, né? Putz, grila. Boa! Boa! Susto! Meu Deus! Nossa, ele atirou, tipo, do lado da orelha... Perdeu a audição, coitado. Nossa, agora que eu entendi o que aconteceu, porque o zumbi tava no cangote dele e ele atirou, tipo, do lado, né? Ai, ai, minha orelha até doeu aqui também. Cruzes. Dô, mas foi doido, hein? Foi doido. Acho que eu nunca tinha visto uma cena dessas, assim, enfim, coisa de zumbi. E achei doido. E estamos fodidos! Uma ideia, uma plana. Quem pensaria disso? Nós não temos uma escolha. Nós temos que lutarmos para fora. Não, assim, eu gostei de nossos odds. Great. Isso é só muito bom. O que a gente vai fazer? Calma, desculpa. Calma, desculpa? Eu não vou desculpa, desculpa. Eleanor está lá, só, agora. Nós não iríamos até mesmo estar nisso, se não fosse para você. Isso não é verdade. F*** você, Conrad. Eu amo, tipo assim, humanos são mais... Ele morreu. Ele morreu? Essa legenda está jóia, hein? Ele sumiu. Tradução, ele morreu. Gente, eu amo que, tipo, humanos são bem mais perigosos que zumbis aí. Tipo, eles se preocupam muito mais com, tipo, um humano na situação do que com a caralhada de zumbi. Ah, é muito bom. Então, vamos lá. E o cara não está escutando a tábua, né? Imagina. Eu vou precisar de você vir para me virar. Pelo menos. Você ouviu? É... É fake. Não tem nada aí. Ai. Ai. Ui. É um daddy. Mas ele parece o Jeff de Dead by the Light. Eu não tenho uma palavra. Eu não tenho uma palavra. Então, fala. Ok, então. Você, os dois caras lá, os filhos, as filhas, as mulheres no carro. Eu não sei o que você está com o carro. I saw you split up. I overheard that little argument just now. Your friends over there aren't gonna shoot me, right? You folks have your shit together. They're good people. They've lost a lot. Sure. We all have. Recently. Eu nem sei o que está acontecendo lá Sei lá, nem sei, de quem? Eu não sei o que você está... Jesus Não se move É do nada, eu largo a arma É do nada, eu largo a arma É do nada 50 pessoas, mira-me É só ver se ele tem um negócio É, vai É só conferir se ele tem a tatuagem Vê aqui, ó Eu não acho que ele está com esses caras Olha, eu te digo Eu estou no caminho para Richmond, só como você Eu perdi a touch com algumas boas pessoas lá Quando a Novo Frontier passou O que você disse? A Novo Frontier? Eles passou o Richmond? Ah, que agradável, hein? Não me diga que você não sabia disso Nossa 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 senhora Todo mundo, só calma 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 Ela sabe que vai dar merda, entendeu? Abaixar o cacete Clementine já sim Vai, eu vou confiar nele Porque eu sou otário Vai, confia Vai, confia Confia, confia A gente é trouxa, vai Tadinho Porque se a gente amarrar ele Ah, Clementine pensando Puta merda Mais um grupo fudido que eu estou me enfiando Tudo que a Clementine pensa assim Coitada Entendi, eu imaginei sim Eu vou chamar ele de Jeff Porque ele parece o Jeff gostoso Do Dead by Daylight Ih Ih Nossa Coitada Correndo com a criança no colo, velho No colo É Criança aqui Nossa, velho Desespero Não é, como que você fala pra uma criança parar de chorar? Não tem como a gente controlar barulho de criança, não Vamos lá Esse menino tá até quietinho Eu estaria esgoelando na situação Coitada criança Ah, entendi Não Cobri a boca de nossa Criança 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 Nossa Que situação De bosta Senhor Ei Eu posso te ouvir lá Deixe-me entrar Por favor Oh, Deus Você está sozinha Por favor, não me deixe sair daqui Ah, porra Ei Olá 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 Um grande grupo de pessoas lá Você se acertou? Algum batismo? Não Sem batismo Arrasa o negócio, gente Ou isso, né? Caramba Bem Eu diria que vamos fazer uma boa equipe Eu conheço os pais Eu conheço os pais Eu conheço os pais Mas eles estão desaparecidos agora Eu sou o que ele tem Eu sou o que ele tem É, pergunta idiota, né? A gente sabe disso É, pergunta idiota, né? A gente sabe disso É, pergunta idiota, né? A gente sabe disso As minhas pessoas estão provavelmente no encontro até agora O que está faltando com eles, pelo menos Por favor, eu sou a Eva E o meu grupo Nós nos chamamos A Novo Frontier Puta merda Nossa Oh Que informação legal, hein? Como você vem comigo? Entre as minhas pessoas? Nossa Nós temos comida Blankets Bottle de água Vamos Vamos Dinner é para mim Grupos não realmente não é minha coisa Não é uma mulher é uma ilha Tenha sua parte Mas você me fez um sólido aqui Eu não vou esquecer a próxima vez que crossmos o caminho Não há outra vez Não há próxima Nós vermos O mundo funciona em manejo É, gente, eu tô chocado. Não, e o que aconteceu com o AJ, né? Porque o AJ não tá aí. O que aconteceu com o AJ? O que aconteceu com o AJ? Olha, eu aprecio você manter quieto sobre mim e a nova fronteira. Ah. Mas o que eu te disse antes, não é a verdade. Eu não era um prisione deles. Eu era... eu era um deles. Eu deveria te dizer mais rápido. Eu... eu realmente deveria ter. Adorei o tempo de reação. Oh, meu Deus. Tadinha. Eu não julgo a Clementine. Gente, pra Clementine passaremos todos os panos possíveis. Ela é perfeitinha. Ela... não, passamos só todos os panos. Os panos, tá? Tipo, mano, tadinha, sabe? Puta situação de bosta. É... Eu amei que a tatuagem no braço dela tá toda... Resolução péssima. Isso foi um erro. E assim não estava dizendo a você sobre isso. Diga-me que você ainda não é um deles. Não. Acredite-me. Eu só tive que explicar, porque se eles realmente estão em controle em Richmond, eu não posso deixar eles me ver. Eu... eu não posso. Então, quando chegamos ao outro lado desse tonel, eu deixo. Nossa... Vocês estão planejando nos reunir? Shhh! Vocês ouviram isso? Eu estou vindo por lá. Vocês podem ver nada? Bão, zumbizão. É, claro. Eles estão em todo lugar! F***! Eles estão. Fique firme. Eu amo que eles só começam a fazer barulho depois que você ilumina, né? É zumbis que são controlados por luz, galera. Eles ficam caladinhos esperando vocês. Não fazem barulho, não. Caralho! É Jesus mesmo, hein? Nossa, andou no ar? Que que é isso? Obrigado. Eu... F***! F***! Confira-se, Conrad! Agora, se você for walker na f***ing cidade, vai estar indo assim. Come on! Fique-me! Nossa senhora! F***! 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 ele olhando para a gente assim eu sei que vocês estavam fofocados ele é o fio nossa o o o Conrad I'm not doing this you want to shoot me shoot me how about I shoot your little boyfriend here instead nobody has to shoot anybody just tell Clem this is how it's gotta be and then we all step into the sunshine come on man be reasonable this helps both of us I'm just gonna go take another step holy she's 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 a Clementine Toma Pipocco entendeu go what do I do a minha bebê entendeu não não Clementine não é moeda você não queria fazer isso com ele é I had no other choice I know just feels different let's go a gente corrompendo o menino igual eu fiz com o irmão do protagonista em lá e fiz o trem de dois gente ai meu Deus não me arrependo onde está Conrad? onde está ele? ele não conseguiu sair? ele perdeu isso no túnel, nos atacou o que você quer dizer? o que aconteceu? ele e Clem começaram a discutir e depois... a coisa só foi para o sul nós tivemos que deixar ele por trás a coisa a coisa você só fez um ele é um frucios é sua 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 っぱ a sua empresas Mas agora, precisamos encontrar a Cate e Eleanor. Você está certo. Eu só queria... As portas estão aqui. Se as pessoas estão aqui, isso é onde eles acabaram. Por que é tão quieto? Eu pensava que havia uma nova fronteira marchando nas ruas e nada. Estou praticando em camadas, ou... O que é que eles fazem. Talvez eles estão todos no seu passeio. Eu não gosto disso. Eu não gosto de qualquer coisa. Ah, porra. Eles nos veem? Eu não acho que não. Você vê alguma coisa, Javi? O que eles estão fazendo? Isso é o carro deles! Ei, guarda-se. Cate? Cate, pode me ouvir? Cate, fala comigo. Diga algo. Javi? Sim. Poderia realmente usar algo para tirar a parte da frente agora. Muito engraçado. Eu estou salvando isso por um tempo. Cate! Você está... Você está... Você está bem? Você está bem? Vem aqui. Onde está Elinor? Ela... 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 Ela não chegou. Ela não voltou. Ela não voltou. Ela deve ter. Jesus, como é longe do seu campo? Não muito longe agora. Um par de mais. Gabe, me ajuda a levantar ela. Estou pensando que Cate não vai fazer muito mais. Então, é hora de caminhar para a porta da fronte e dizer olá. Tudo bem, tudo bem. Aqui vamos. Que frase merda, né mãe? Ai, gente. Nossa Senhora. É... De novo, a gente na situação bosta. De chegar num grupo, num... Num... Na cidade. Comandado por gente merda. Essa viagem para a Noruega. As linhas do norte. Lembra? O que você diria para um lugar mais fresco? Eu ouço que Boro Boro é ótimo esse momento de ano. Jesus, há uma possibilidade que isso não irá nosso caminho. Se você quiser ficar atrás, eu não te culo. Ei. Essa é onde eu estava indo em primeiro lugar. Ei. Você de novo? Você deve ter algum tipo de desejo de morte. Ela precisa de ajuda médica. E você tem uma de nossas pessoas. Uh-huh. O que é o seu ponto? Depois do que você fez com nossas pessoas? Eu não me culo para ajudar nenhum de vocês. Eu sei que ambos temos uma bone para pegar aqui. Mas podemos fazer isso mais tarde. Ela precisa ir para o hospital, ou ela vai morrer. Então eu acho que ela vai morrer. Isso foi os seus homens que me culo. As suas bolas. Você nos dão para ajudar agora. Nós não dão para você. Isso não tem nada a ver comigo. As pessoas, as suas problemas. Essa garota que as pessoas te culo? Essa era a sua filha. E a outra, o Gabe? Ele está aqui ao lado de mim, assistindo ela morrer. Você pode parar isso, se você quiser. Por favor! Cate Stein! Ela precisa de ajuda. Não é que eu não tenho um coração, ok? Mas vocês pessoas começaram essa coisa em primeiro lugar. Vamos não esquecer o que você fez em Prescott. O que você fez para a nossa casa. Prescott, certo. Essa situação toda foi uma malha. Isso aconteceu. Está terminada. Nada que eu posso fazer agora. Minha irmã está morta. Você está morta. Você sabe que você nos dão isso. Agora todos vocês, baixem suas armas. Talvez seja uma boa ideia de jogar aqui. Pelo menos para agora. Você colocá-los abaixo, eu vejo isso como uma expressão de boa fé. Beleza e fácil. Todos, colocá-los abaixo. Tripp, por favor. Eles com a pistolinha, sabe? Eles com a pistolinha, sabe? Eles com a pistolinha, sabe? que eles com a pistolinha. Não tem tempo. Não, não tem tempo, não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Penso, né? Não, mas a gente está fudido no nível. Eu acabei de perceber que eu fiz a merda. O que o que é acontecendo aqui? Eu fiz uma cagada. Eles disseram que não eram aqui para machucar alguém, Então eu estava tentando ver se eles... Oh, meu Deus. O pai? Puta merda, o que que está acontecendo? Donado, assim. Oi, oi, paf. Caralho, esse cara não tinha morrido? Que, que, que eu perdi alguma coisa importante? Como você lidou com a discussão entre o David e a Kate? A gente ficou fora disso. A gente foi à minoria. Como você tratou da nova fronteira dos fortões de Brasil? A gente foi à maioria aqui, ó. A gente abriu fogo, porque a gente foi burra. Aí o 40% entregou. E menos de 1% tentou negociar. Ah, você confiou em Jesus? Sim. E como você lidou a ameaça, a gente matou uns 90%. É, então talvez não tenha sido uma coisa ruim, né? Sei, pensando, sim. Hum. Ou longe você foi pra entrar em Richmond? A gente rendeu as exigências de... Todo mundo fazendo cagada e se arrependendo, né? Todo mundo. Doido. Doido. Mas peraí, o cara não tinha morrido? Nossa, mas agora vai virar casas de família. O irmão pegando a esposa do outro irmão. Aí ele vem na família morrendo. Ó, então... Se o cara tá vivo, o povo dele... E ele é o líder, aparentemente, lá da gangue. Ah, os caras dele matou a filha dele. Não foi isso? Mas ele tinha morrido. Ah, enfim. Isso deve explicar nossos próximos capítulos, né, gente? Bom, vamos ficar por aqui. Se vocês estão curtindo essas... Olha, eu tô achando interessante. Tô achando um pouquinho assim, mas tô achando interessante também, gente. Gente, vamos lá. Se vocês querem o episódio 3, não esqueça de deixar o like. É muito importante pra mim. Importante com a avaliação do vídeo. Beijos. Obrigado. E a gente se encontra numa próxima gameplay. Eu fui! Tchau, tchau. Tchau.